E aí, você se pergunta, o que eu faço para agradar o meu próximo? Bom, nada. Nós devemos ser quem realmente somos. Nós não devemos ter duas caras, uma transparecer que é uma coisa e a outra deixar transparecer que é outra coisa, porque isso é bem feio. Então, eu penso assim, cada um que nos aceite do jeito que somos, que cada um aprenda a não conviver somente com nossos defeitos, mas também que veja nossas qualidades. Porque defeito todo mundo tem, sem tirar nem pôr. Então, nós convivemos uns com os outros vendo as qualidades de cada um, não é? Então, não adianta mudar. Eles que aprendam a gostar de nós como nós somos, aguentando nossos defeitos, aguentando nossas manias, porque isso é que nos torna único. Cada pessoa é única, porque cada um tem a sua personalidade diferente da outra. Hoje eu vim deixar essa dica, porque nós às vezes ficamos pensando como que eu posso fazer para agradar, mas não adianta. Por mais que nós tentamos agradar, não iremos agradar a todos. Jesus Cristo não agradou, então quem dirá a nós que somos imperfeitos a agradar? E por mais que façamos o melhor, às vezes não será o suficiente. Então, pense nisso, seja você mesmo, se ame e transpareça o que você é. E aí, só vai ficar do seu lado aquele que realmente te merece.